Vai de Ronda Vai de Ronda Vai de Ronda Vai de Ronda De Ronda sempre a mudar Quem quiser enxergar na roda Tem que cantar e bailar E o Manel mais a Maria São filhos da mesma mãe E a Maria mais bonita E o Manel que culpa tem Baila que baila Baila da minha floresteira E a mostrar como a gente baila Este bailinho da madeira Baila que baila Baila da minha floresteira E a mostrar como a gente baila Este bailinho da madeira A Maria mais bonita Em, a Maria mais bonita De moista A Maria mais bonita Amém.